Uma das melhores terapias da música. A minha mania de cantar a natureza, eu vou oferecer para mim o som. Uma cuia de mate, a forma que achamos de retratar o nosso ritual do shimaru. Se olharmos dentro de uma cuia de mate, vou encontrar essa canção. A madrugada de verão, a gente olha para o campo, a madrugada esfriando, a barra do dia chegar. E quem dá o primeiro sinal é a passarada. Sempre tem um sapo por perto, uma lagoa, espera a música. Uma lagoa, uma madrugada no campo, mate bem selvado. Quando eu me apanho para matear, solito, e pensamento, horizonte, alarme. Vejo na cunha uma lagoa verde, onde se banha a ilusão que amarga. Quando o gaúcho oferece o mate, é um visitante de ilusão perdida. Em cada golpe vai uma esperança, hospitaleira com sabor de vida. Eu já nasci para ser bator de morte, na madrugada ao agotecer. Eu cresci amando a natureza pura, eu cresci amando a natureza pura, China bonita do meu bem querer. Em todo rancho tem um mate amargo, para alegrar ou afogar as marcas. O tapete verde tem esperanças mortas, E a gente sorve no espumar das águas, Mate lavado para quem tem saudade. Enchente grande que sai campo afora, Deixando apenas os clavetos lisos. Deixando apenas os ramos verdes que se foram embora, Eu já nasci para ser bator de morte, Da madrugada ao anoitecer. Cresci amando a natureza pura, China bonita do meu bem querer. Um verso pros românticos, Numa tarde de chuva, A janela de um rancho, Um gaúcho tristoso olhava pro campo, Lembrando a China saudade talvez. E um quero-quero no van da porteira, Notando o silêncio do rancho vazio, Gritava mais alto no meio da chuva, Com pena do Tauro pedia que a China voltasse outra vez. Depois no bolicho, A beira da estrada, Uma viola solita, tristonha e calada, Esperavam a seu dom e ao luto se humilham, De ficaram sabendo que um ídio cantor, Deixaram a cantilha no frio do inverno, E que o seu rancho mais triste que ele nunca, Com a ausência da China, De ficaram vazios. Lá puxa que é triste pra um Tauro saudito, No inverno chuvoso, ventoso e frio, Botei no rancho, telego molhado, Fogo apagado e um gato vazio. Eu já nasci pra ser vetório de mate, Da madrungada ao anoitecer, Cresci a mar com uma natureza boa, Chima bonita do meu Deus, Que...